Nossa, deixa eu chegar aí que você vai ver o que aconteceu com você, mano. Ai, calma aí, deixa eu levantar que você vai ver, mano. Ah, agora eu te pego, agora eu te pego. Ai, cara, calma aí. Dá um minuto. Ai, tempo, tempo, juízo. Calma aí. Você vai ver, mano. Ai, cara.